A gente continua no giro da Autonol 2023, eu cheguei agora no estande aqui da Filipe, encontrei a Juliana, que eu já conversei com ela na Automec, e que bom te encontrar aqui em Pernambuco. Qual a importância da Autonol para a presença de vocês aqui em Pernambuco? Ah, é fundamental, né? É a feira mais importante da região, e Pernambuco, o Nordeste todo, é um mercado super importante pra gente. É um dos maiores mercados de moto que a gente tem no Brasil, onde a gente tem maior concentração, e um dos nossos lançamentos é exatamente o produto ProMoto, que é um LED de moto que a gente está lançando pra substituir a lâmpada original da moto. Então você pode comprar um LED e trocar ali um retrofit, né, que a gente chama, ele encaixa perfeitamente. Ele tem uma luz muito mais branca, né, que a gente está até aqui no lugar. Olha, dá na prática literalmente, pessoalmente. Dá pra mostrar esse daqui, é a lâmpada que vem, né, a cor dela que vem na moto, e essa daqui é a do LED. Então você enxerga melhor, ele tem mais luz. Tem um alcance até melhor, né? Exato, é, você enxerga mais longe com ela. E também dura muito mais, porque o LED, ele não sofre com a vibração que a gente tem nas nossas estradas, nas nossas ruas aqui. É, durabilidade, tudo isso é eficiência, não tem temperatura, né? Em um único produto. E ainda está super competitivo. Excelente, né? É legal. Agora, aproveitando também, vocês no stand aqui, eu vi que trazem as outras tecnologias, inovações que a marca sempre carrega, né? É, e a gente está com várias novidades, né? A gente tem um carregador de bateria, se você está com um problema na bateria do carro, ele funciona como um power bank, assim. E daí, se está com algum problema, ele está ali no porta-malas, ele dura até dois anos a carga que tem nele. Então, é pra uma emergência, é um produto ótimo. Tem um refrigerador automotivo, que eu até já tinha te apresentado, que ele funciona como um freezer. Você pode levar pra carregar uma cervejinha, remédio, enfim, até comida mesmo, chega a menos 22 graus. E a gente tem a iluminação, né? Toda a nossa solução. Tem as lanternas, que são ferramentas de trabalho. E a gente tem as barras de LED, que também são novidades. Estamos cheios de coisas. Perfeito. As novidades que a gente está conhecendo aqui da Philips, literalmente, na Autonol. Em 2023, a gente tem a vista da Automec, agora vem aqui na Autonol. E pra quem quiser conhecer mais, no mecanicalar.com.br, tem a cobertura completa dessa edição de 2023 da Autonol. Sucesso aí pra vocês. Muito obrigada. Obrigado por estar vindo aqui no nosso Pernambuco, participando em mais uma edição da Autonol. Tchau. 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 Tchau.